Quais procedimentos para quem tem HPV na boca? Vamos lá, partindo do princípio que você tem uma lesão suspeita, a recomendação é o que? Remover essa lesão, mandar para análise, e aí ou remove um fragmento ou faz a remoção cirúrgica dela por completo. Geralmente lesões suspeitas, antes elas são enviadas para o que? Para histologia, análise da célula, e depois uma análise de DNA para saber se está associado ou não ao HPV. E aí vindo, por exemplo, uma lesão benigna e associada ao HPV, a gente faz a remoção. Que é importante, lesões suspeitas de câncer, então feridas que estão algumas semanas sem cicatrizar, ou tumorações suspeitas, sempre biopsiar porque a cirurgia é totalmente diferente de uma simples decisão. Muitas vezes precisa de procedimentos bem mais agressivos. Agora, se for apenas um raspado que veio positivo, é um HPV latente e nada a se fazer.